O Natal é sempre uma festa muito especial. Os estudiosos da Bíblia dizem que há quatro momentos fundamentais na vida de Jesus. O nascimento de Jesus, a sua missão, a sua morte e a sua ressurreição. E todos esses momentos fundamentais na vida de Jesus são decorrência do Natal, do seu nascimento. Sem o nascimento seria impossível viver o mistério de Deus em nossas vidas. Com a mãe aparecida nós queremos rezar nesta festa tão importante por você que tem no seu coração a certeza de que o nascimento de Jesus traz esperança, traz vida e traz alegria. Que a festa do Natal seja para todos nós um momento de oração em família. Não deixe de rezar, não deixe de reunir a sua família e com a mãe aparecida rezar nesta intenção tão especial do nascimento de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos acompanhe sempre. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti